Salas de emergência com respiradores e desfibriladores, consultórios novos, sala de medicação. Essa é só uma parte da nova estrutura do pronto atendimento infantil, que foi apresentada pelo prefeito, aos vereadores e à imprensa nesta terça-feira. O local vai funcionar em uma ala separada no Hospital da Humanitária e vai oferecer atendimento pediátrico 24 horas. A gente já conta com atendimento infantil aqui na Humanitária, mas a gente lidava com eles ali junto com o atendimento adulto. Hoje a gente tem uma porta diferenciada, uma porta única para o atendimento infantil. A gente já vai trabalhar com a classificação de risco, onde o enfermeiro vai estabelecer a prioridade de atendimento. A gente tem um espaço que conta com uma sala de emergência, com respirador, desfibrilador, carrinho de emergência. Tem as salas todas, tem os tubos de oxigênio, se for necessário para a criança fazer uma inalação, ainda mais nessa época que está com a parte respiratória. A gente tem um serviço de tomografia 24 horas, raio-x 24 horas e o nosso laboratório também que não para. O novo espaço é uma readequação do atendimento pediátrico. O pronto atendimento infantil, que era conhecido como Hospital da Criança e funcionava na rua 7 de setembro, vai ser desativado no dia 30 de abril. Aqui o funcionamento começa no dia 1º de maio e deve aumentar o número de crianças atendidas. Aqui na Humanitária tem capacidade para atender mais de 220 crianças por dia, significaria mais de 6 mil atendimentos por mês. Só que mais os três pontos, a UPA, o PA do aeroporto e o PA do Abílio Pedro, o PA do Parque Hipólito, tem capacidade e já aumentou o seu atendimento, que era de 600 para 1.800, 1.900, e estão sendo muito bem atendidas também nas nossas regiões. A expectativa é que 225 crianças sejam atendidas por dia na nova unidade. Para isso estarão disponíveis 3 médicos, 10 enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem e o restante serão funcionários do corpo técnico e administrativo. O que fizemos a partir do final do ano, início desse ano, foi levar o atendimento pediátrico para perto das pessoas. As pessoas estão nos bairros. Mudamos o atendimento, ampliamos o atendimento pediátrico 24 horas no PA do aeroporto, no PA do Parque Hipólito e aumentamos na UPA, tirando o peso do centro da cidade e as pessoas sendo atendidas perto das suas casas. Tínhamos 3.500, 3.600 atendimentos por mês, e aqui no centro da cidade caiu para menos de 600. O que significa que as pessoas estão procurando o pediatra perto da sua casa. A gente fez um espaço bem diferenciado, a gente trabalhou cada pedacinho com muito carinho, então a gente está preparado para fazer o melhor para eles. Ainda de acordo com a prefeitura, a mudança no atendimento pediátrico vem acontecendo desde o aumento dos casos de síndromes gripais e Covid-19 até mesmo em crianças. A decisão foi de descentralizar o serviço. A humanitária criou um espaço todo humanizado, com dois leitos de observação, dois leitos com respiradores, um sala de observação, sala de coleta, com três pediatras todos os dias, dez enfermeiros, um corpo bem parrudo para atender mais e melhor num espaço separado, com entrada separada inclusive, aqui no hospital humanitário. Para quê? Para que o atendimento que é feito hoje, ainda num prédio em situação precária lá no centro da cidade, seja transferido para cá e a qualidade no atendimento certamente vai ser muito, muito superior ao que a gente conseguir atender lá no prédio, no centro da cidade, em função das próprias estruturas e condições do prédio.